A situação caótica no trânsito junto à imprudência de certos motoristas resultou em mais um acidente com vítima fatal na capital. A tragédia ocorreu na Avenida José Amador dos Reis com a Rua Constelação no bairro JK3, localizado na zona leste de Porto Velho. A vítima foi esse motociclista caído ao solo, identificado como Cleveson Dias, de 39 anos. Informações repassadas na nossa reportagem dão conta que o motociclista seguia na Avenida José Amador dos Reis, sentindo a Rua Vila Mariana, quando o motorista de um carro modelo Uno, que transitava no sentido oposto, tentou fazer a conversão à esquerda na Rua Constelação e não observou o motociclista, havendo desta forma a violenta colisão frontal entre carro e moto. Em consequência da forte batida, a vítima foi arremessada contra o parabrisa do veículo e lançada ao solo, vindo a óbito no próprio local devido à violenta colisão. O motorista do carro alega que o motociclista estava com o farol apagado, ele fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Cleveson trabalhava em um mercado nas proximidades e retornava de uma entrega de água. A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos de praxe, enquanto os policiais do batalhão de trânsito controlavam o tráfico de veículos naquele local. O registro de ocorrência foi feito na central de flagrantes. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques. Projetoаем Expreso Expreso